Grupo Germânica, o melhor negócio em carros novos e seminovos. Acesse grupogermanica.com.br e confira. Pontual, a sua ótica com preço de fábrica. Acesse pontualprodutosodicos.com.br. Sabonete Esfarnese, cinta na pele o melhor de você. E de Gaspe, você na moda dos pés à cabeça. Oi Nativa, bom dia! Um dia já nasceu, então vamos começar sorrindo. Manhã Nativa Muito bom dia pra você, tá no ar o Manhã Nativa nessa terça-feira, 21 de novembro. Como é bom ter a sua companhia, sua alegria faz o dia melhor. Como é bom ter a sua companhia, muito prazer, eu sou a bebê junto com a Nat. Oiê, bom dia! Chegamos pra te acompanhar até as 11, hein? Nativa Ah, Nativa, tô de muito mais, até as 11 estaremos por aqui. Não solta a nossa mão, hein? Vamos juntos. Bom dia, meu povo! Bom dia pra todo mundo! E aí, como é que tá? Tudo certo? Tudo certinho. Agora que já passou, ontem foi um feriado estranho, na minha opinião. Pra quem trabalhou, claro, né? Porque parecia que era o último domingo novamente e mais um domingo foi bem estranho, mas já passou. Agora a semaninha vai embalando, né? Agora vai embalar. Sim, é verdade. Agora vai. Agora vai, agora vai, hein? Mas agora, daqui pra frente, eu não vou falar isso não. Daqui pra frente é só festa. Ai, que delícia! Daqui a pouquinho a gente vai começar as comemorações, as... como que fala? Confraternizações. Sextas natalinas. Sim. Ai, delícia! É! Presentes. Sim, gostoso. Amigos secretos, meias de amigos secretos. Gente, eu adoro o fim do ano. Eu amo também. Amo o fim do ano, adoro esse clima de festa. Muito gostoso. Muito bom. Seria melhor se a gente tivesse um décimo quarto. Nossa! Salário. Nem caiu o décimo terceiro ainda, a gente já tá esperando mais. Socorro, Deus. Socorro! 8 e 3, a Nativa, bom dia. Bora ficar aqui junto com a gente. Tem música boa pra curtir, tem mensagem para um dia melhor, tem também fofoca pra contar pra gente? Tem, menina. Começaram uns boatos de que a Sandy e o Lucas Lima teriam voltado o relacionamento. E aí ela veio e falou sobre esses boatos. Será que eles voltaram mesmo? Não sei. Não sei. Vamos falar da cirurgia que o filho do Cristiano, da dupla Zeneta e Cristiano, fez. O bebezinho de apenas cinco meses, que foi um sucesso. Vou dar os detalhes pra vocês. E vamos saber se Maraíza terminou o noivado ou não. Porque ontem a gente ficou com um ponto de interrogação gigantesco, né? Eu não sabia se terminou, não terminou. Ela falou. E eu vou comentar com vocês, mas não agora não. Só já já. Daqui a pouquinho, então, hein? 8 e 4. Bom dia. Vamos acordar, meu povo. Tô igual a Ana Maria. Vamos acordar, vamos acordar. Vamos, vamos. Agora ela não fala mais isso, né? Hoje, não, porque ela chega mais tarde, né? Porque ela cansou de acordar muito cedo. Ficou muitos anos acordando cedo. Foi mesmo. E aí tinha que, né? Uma hora cansa. Já deu, né? Vamos começar um pouquinho mais tarde? Uhum. Patrícia, poeta, que chega mais cedo. Isso, ela que se vire pra chegar mais cedo. Mas eu acho que foi legal, foi legal. Claro, foi. Muita gente gostou desse... Eu gosto também. A gente não assiste, mas é legal. A gente fica sabendo depois. A gente vê sem som. É. Tio Irmão, é o seguinte. É. Hoje nós vamos falar de um assunto interessantíssimo. Qual é que é? Como identificar um mentiroso? Você tem essa habilidade de identificar um mentiroso? Um mentiroso. Os cientistas apontaram os principais sinais que o corpo dá quando mentimos. Não sabia disso. As pessoas... Tem um livro, acho que fala, né? Que o corpo fala. O corpo fala. É. E tem uns canais no YouTube que tem um pessoal que é especializado nisso também. É, com a forma que você... Onde você olha. Olha. É bem legal. Os movimentos, essas coisas. Ah, eu acho legal. As pessoas estudam isso. É coisa de louco, né? Coisa doida. Se treinar a observação... Qualquer pessoa consegue facilmente detectar mentiras? Será? Se a gente fica treinando isso... Enfim, parece que não tem um truque. Não tem um truque de mágica. É uma habilidade mesmo. É uma habilidade que pode ser desenvolvida com prática. E tem gente que pega um mentiroso assim, ó. De longe. De mão cheia. De longe. Então, tem gente que fala o seguinte. Que há um mito, né? De que a inquietação e nervosismo são sinais de mentira. Mas algumas pessoas, naturalmente, congelam. Principalmente se você está em situações como... Ai, de frente com a polícia, sei lá. Então, às vezes você fica nervoso. Você trava, não é? E mesmo falando a verdade. Tem gente que fica nervoso. Então, parece que a chave é fazer uma pergunta neutra, né? Que seja absolutamente verdade e tal. Sei lá, uma opinião da pessoa, por exemplo. Enfim. Uma outra dica que dão também é observar a gramática e vocabulário do mentiroso. Da pessoa, né? Do mentiroso. Do mentiroso. Quando mentimos, nossa linguagem fica mais distanciadora. Fica mais distante. Pois é. O mentiroso tendem... Os mentirosos tendem a se apegar a detalhes irrelevantes. Fugindo do tema principal e se recusando a responder diretamente a pergunta que foi feita. Mudar de assunto ou de tom. Então, responder com uma pergunta, isso daí é complicado. Quando você responde com uma pergunta, você já vê que... Mentira! É. Aí você, ao invés de você responder aquilo que perguntou, você joga uma outra pergunta pra pessoa que queria saber. É. Enfim. Tem também olhar, olho no olho, né? Pra cara da pessoa. A mudança pode parecer que qualquer lugar do rosto, as pessoas que olham no olho, mesmo, né? Ela é percebido nos olhos, num sorriso falso. Enfim. Ah, mas isso aí também... Aqueles sorrisos contidos no canto de lábios, sei lá. Ah, eu acho que isso aí é muito difícil de você entender. Tem que estudar muito. A academia de ciência dos Estados Unidos fez uma análise delicada sobre a utilidade do polígrafo como triagem de potências, potenciais ameaças. E aí, em 2003, um estudo afirmou que se a pessoa que está sendo examinada não é treinada em medidas defensivas capazes de enganar a máquina, o teste do polígrafo pode discriminar a mentira da verdade com boas proporções, embora esteja muito longe da perfeição. Essas máquinas, então, ela não é 100% certeza. Não, não é. A máquina da verdade. É. Lembra, né? Tinha até um programa que tinha isso, né? Tinha. A pessoa está falando a verdade, se está, se não está. Enfim, agora eu quero saber de você. Você tem essa habilidade para identificar um mentiroso? Ou se contar uma mentira bem contada assim, você acredita? Ah, eu acredito em tudo. Você acredita? É. A não ser que a pessoa não saiba mesmo mentir, né? Porque tem gente que vai inventando história, 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 história e você vai só ouvindo a lorota. Você sabe que a pessoa é zelorota. É. Mas tem gente que sabe mentir muito bem. Tem. Muito, muito bem. Muito bem. Você vai caindo. Se você não conhece a pessoa, você acredita. Acredita. Você fala, nossa, como uma pessoa maravilhosa. Desse jeito. Não é? É. E pra você, bora participar aqui com a gente? 19998668930. Tem presente? Tem presente bom, hein? Se eu fosse vocês hoje, eu vinha participar. Robô aspirador de pó da Mungel. Meu sonho. Tá? Mais uma bolsa térmica da Nativa. Que demais. Demais. Inclusive, ele tá aqui. A gente podia postar lá nos stories dele. Vamos, vamos publicar nos nossos stories. Ele é bonitão, né? Eu quero ele. Aí, prático. Robô aspirador? Isso. Mais uma bolsa térmica da Nativa. Então, manda sua mensagem.